aleluia 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 diz que a pessoa que está do seu lado nosso Deus é um Deus de respostas aleluia 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 vamos acelerar porque Ele vai responder muita coisa pra você hoje aleluia nós estamos hoje fazendo uma introdução de uma nova campanha eu estava durante todo esse dia orando, buscando ao Senhor pedindo a Deus uma direção pra igreja pra essas próximas sete semanas e eu já estava, sabe quando você começa a ficar escotado e Deus não fala e Deus não responde e Deus não tem nada quando fui logo mais tarde Deus me deu uma palavra e Deus me disse da promessa a herança aleluia e aquela palavra foi muito forte no coração da promessa a herança e comecei a buscar a Deus e eu comecei a dizer então me direciona o Senhor, me faz entender me dá essa revelação para eu poder entregá-la à igreja então eu gostaria de convidar você para nessas próximas sete semanas compreender essa revelação da promessa a herança, diga comigo da promessa a herança amém e nós vamos entender isso durante nós temos nós temos além dessa introdução sete semanas para nós entendermos o que Deus está nos dizendo por que que nós sempre fazemos uma introdução para dar tempo para os atrasildos não perder a primeira administração aqueles que estão desligados desconectados quem sabe eles têm mais uma chance de se conectar então é por isso que nós sempre fazemos uma introdução antes de nós começarmos uma campanha que é para dar tempo as pessoas situarem do que elas estão adentrando porque não adianta nada fazer sem entender porque a Bíblia diz que eu tenho que entrar diante do meu Deus prestando a ele um culto racional se eu não estiver entendendo não vai ser um culto entende isso amém então eu quero convidar você a se colocar de pé no nome de Jesus com muita disposição aleluia e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Josué no capítulo 1 nós iremos ler alguns versículos Josué capítulo 1 aleluia Deus é bom ah como ele é bom eu louvarei para sempre Josué o sexto livro da Bíblia o homem que deu continuação a promessa do povo de Deus Josué capítulo 1 eu vou ler uma leitura um tanto extensa vou fazer uma leitura como sempre tanto extensa do verso 1 ao verso número 12 para nós nos contextualizarmos daquilo que Deus está nos direcionando sucedeu depois da morte de Moisés servo do Senhor que o Senhor falou a Josué filho de Num servo de Moisés dizendo Moisés meu servo é morto levanta-te pois agora passa esse Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado como eu disse a Moisés desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio o rio Eufrates toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso ver ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei nem te desempararei esforça-te e tem bom ânimo porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria tão somente esforça-te e tem muito com ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares não se aparte da tua boca o livro desta lei antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque então farás preparar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás não te mandei eu esforça-te e tem bom ânimo não passa nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares então deu ordem Josué aos príncipes do povo dizendo passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo dizendo proveide-vos de comida porque dentro de três dias passareis este Jordão para que tomeis posse da terra que vos dar o Senhor vosso Deus para que a possui amém eu li até o verso 11 você pode se assentar em nome de Jesus que o Senhor nos dê a revelação da sua palavra nesta noite em nome de Jesus queridos é muito bom estar com você nesta noite na presença do Senhor entendendo o que Deus está nos falando compreendendo o que Deus está nos dizendo é muito interessante esse texto porque esse texto é a continuação daquilo que Deus estava fazendo durante 40 anos durante 40 anos Deus está conduzindo o seu povo para a sua herança Deus havia dado toda Canaã a Abraão há muitos anos atrás e mais de um século atrás Deus havia dado essa terra e é muito interessante que o povo foi para o Egito e você conhece a história quando José era governador do Egito Jacó desce para o Egito o neto de Abraão o herdeiro legítimo da terra desce para o Egito porque havia fome naquela terra e chegando ao Egito diz a Bíblia que ele e mais umas 70 almas habitaram no Egito José morreu o faraó morreu passaram-se os anos a nação foi crescendo e o povo do Egito começou a temer Israel porque Israel crescia e Israel prosperava porque a bênção anda com você amém então não é um lugar geográfico que determina a tua prosperidade não é é a bênção que anda com você os inimigos temeram porque eles estavam fora da sua propriedade eles estavam fora dos seus termos embora a herança estava com ele é um perigo quando você está fora amado do lugar que Deus quer que você esteja quando você sai do lugar que Deus quer que você esteja muito embora você prospere aonde você for você não tem legalidade de estar ali e então o que eles foram feitos escravos passaram-se anos o povo sendo escravo Deus levanta um libertador e você conhece a história mas eu quero contextualizar e Deus levanta um Moisés Moisés é levantado por Deus não porque Moisés era um líder político mas porque Deus queria trazer de volta ao seu povo a sua herança o povo de Deus tinha uma herança o povo de Deus tinha uma promessa dada por Deus mas eles agora estavam num cativeiro eles agora estavam num estado de aprisionamento e num estado de aprisionamento além de tomarem a tua prosperidade também impedem você de tomar posse da tua herança e eles estavam justamente numa derrocada porque estavam longe da herança e a prosperidade deles havia sido tomada e eles haviam sido feitos escravos Deus levanta Moisés com uma ordem volta vai pra Canaã toma posse da herança porque eu já dei ao teu pai porque eu sou o Deus de Abraão Isaac e Jacó e com eles eu fiz aliança naquela terra entendam uma coisa Deus tem um pacto com o seu povo e com a terra então existe algo divino entre Deus o povo e a terra diga comigo Deus o povo e a terra Deus o povo e a terra você precisa entender isso Deus o povo e a terra aquilo que Deus te prometeu aonde altares foram levantados firmou-se uma aliança Deus não é um Deus que quebra alianças mas ele é um Deus que honra alianças pois bem Deus arranca o povo da escravidão e conduz o povo para o deserto caminho de quatro dias era suficiente para eles chegarem eles ficaram aliás quarenta dias eles ficaram quarenta anos quarenta anos no deserto rodando em círculo e eles completavam um círculo mas eles não fechavam o círculo e é muito interessante você entender isso porque o andar em círculo não faz você fechar um círculo eu vou repetir de novo para você entender não importa quanto você tenha andado se o círculo não for fechado você vai só ficar dando voltas então existe um círculo que precisa ser fechado na sua vida enquanto esse ciclo estiver aberto você vai só rodar 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 e não adianta mudar de lugar não adianta ficar saltando de um lugar do outro tem pessoas que ficam matando um carro para o outro um carro para o outro não acham sossego não acham paz as coisas não acontecem a herança não se estabelece porque não é o quanto você vai caminhar e em quantos lugares vocês devem estar é o ciclo que precisa ser fechado você está entendendo o que eles vão dizer também enquanto um ciclo de escravidão de mente não for cessado você não poderá entrar na promessa você não poderá tomar posse da herança porque se a mentalidade ainda for uma mentalidade escrava você vai estragar a herança e você vai perder então por conta disso eles começam a andar eles começam a andar e a andar e a ver sinais e a ver maravilhas a manifestação de Deus estava presente mas o ciclo não se fechava a presença de Deus era com eles mas o ciclo não se fechava Deus falava no monte o monte tremia fumegava saia fumaça saia fogo saia proteínse saia de tudo mas o ciclo ainda continuava aberto porque não importa o quanto Deus fale com você se você não entender a revelação não aceitar e não entrar nela o ciclo continua aberto do mesmo jeito muita gente diz ah Senhor fala comigo usa um profeta aí vem alguém e diz eis que eu te digo assim diz o Senhor aí você acha que isso já fechou o ciclo não isso é só direcionamento há um trabalho que você tem que fazer e isso fala de um posicionamento posicionamento estratégico amado vai consolidar a tua herança diga pro teu irmão posicionamento estratégico vai consolidar a tua herança amém então amado não é andar de um lado para o outro mas é entender o porquê eu estou andando 40 anos no deserto morre toda uma geração dos que saíram do Egito só ficam vivos os dois Josué e Calé os dois que creram Deus comprou a vida deles para que entrassem na promessa para que tomassem posse da herança até Moisés morreu e não entrou na herança de Canaã mas o que é interessante é que o povo está rodando 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 o ciclo não se fecha aquele ciclo está aberto e eles vão olha uma terra e voltam vão olha uma terra e voltam você conhece alguém amado que roda 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 parece que vai dar certo parece que vai fluir parece que vai explodir e não acontece nada e a pessoa volta para estar casera do mesmo jeito é porque existe um ciclo na vida dessa pessoa que não se deixou e nós vamos aprender nessas sete semanas como fechar um ciclo na nossa vida amém porque promessa eles tinham antes deles nascerem eles tinham promessa antes mesmo deles nascerem séculos antes deles nascerem Deus estava dizendo no capítulo 12 de Gênesis que de ti eu farei uma grande nação a semente que sairá de ti adará a terra então promessa eles já tinham antes de nascer amém mas havia um ciclo que não se fechava então quanto eu entendo compreendendo a revelação o ciclo se fecha quando o ciclo se fecha eu entro na herança amém meu Senhor enquanto isso não acontecer vai casar usando do lado para o outro tem pessoas que ficam batendo a cabeça não é assim? e vai com a e vai com a e vai com a e vai com a e isso em todas as áreas tem gente que casa descasa casa descasa não é feliz com um não é feliz com o outro não é feliz com o outro não é feliz não é feliz não é feliz está igual a mulher do poço do evangelho de João capítulo 4 Jesus disse você já está no quinto e esse quinto nem até o que você se tornou amante para um cara casado ou tu é essa profeta fecha o ciclo fecha o ciclo você está entendendo o que eu estou dizendo também na área financeira a mesma coisa prospera perto prospera perto prospera perto prospera perto aí já é aí é um lugar aí vai para outro estado aí é um lugar vai para outro estado aí daqui a pouco o país fica pequeno vai para outro país aí daqui a pouco o estado já começa a ficar pequeno no outro país aí vai para outro estado o outro estado começa a ficar pequeno no outro país e diz será que a gente não tem que ir para o Canadá? aí o Canadá vai ficar pequeno será que a gente não tem que ir para a Europa? a Europa também vai ficar pequena sabe por quê? porque tem que fechar o ciclo não importa quanto você andar 40 anos rodando, rodando, rodando e nada tem que fechar o ciclo você vai aprender nessas sete semanas que é necessário um posicionamento estratégico para esses ciclos em alguns momentos da nossa vida nós vamos precisar que essa promessa se transforme em herança eu quero que você diga isso para o teu irmão em algum momento da tua vida essa promessa vai precisar se transformar em herança porque tem gente que fica contente só em saber que tem uma promessa Israel se exibia em dizer que tinha uma promessa mas vai chegar um momento na sua vida que essa promessa precisa se consolidar na herança o fato de você saber que era um herdeiro e não tomar posse dela querido não te faz promissor aliás a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4 verso 1 primeiro que enquanto o herdeiro é menino e nada ele se difere do escravo ainda que seja senhor de tudo tem gente que tem promessa tem direito a herança mas ainda é menino no entendimento não tem diferença do escravo é Bíblia é a palavra de Deus agora quando eu compreendo e eu alcanço a maturidade é necessário alcançar maturidade para que a promessa se consolide em herança de a maturidade a Bíblia diz amado que quem é menino é levado pelo vento para todo e qualquer vento de toda e qualquer doutrina mas quando eu tenho maturidade eu não sou levado por ventos de doutrina eu sou conduzido pela revelação que vem do alto então eu tenho maturidade para aguardar o momento certo fechar esse ciclo e herdar a minha herança amém estava tudo muito bom estava tudo muito bom Moisés o grande profeta comunicava a Deus ao povo e comunicava do povo a Deus não estava tão ruim assim o deserto com presença de Deus amado não é tão ruim o problema é que Deus não quer que você fique no deserto você está entendendo o que eu estou dizendo amém deserto com presença de Deus amado é possível sobreviver aliás se a presença de Deus sair do deserto você morre só que Deus não quer que você viva como escravo quando você é ver a mentalidade do povo ainda era a mentalidade de escravo por quê? porque eles não tinham maturidade tudo estava amado quase que perfeito mas eles não tinham maturidade e eu vou dizer algo a você nesta noite que a primeira coisa que a maturidade produz no meio da igreja é a unidade é a primeira coisa que a maturidade promove a igreja unidade se o povo de Deus amado tiver maturidade para se unir ninguém parará de pé diante de você aleluia senhor toda certeza vai ser do Senhor sozinho vai morrer unido vencer sozinho ninguém entra na terra unido nós destruiremos os inimigos a maturidade produz a unidade maturidade e unidade juntas determinam níveis de conquistas mais elevados você está entendendo o que eu estou dizendo amém? maturidade e unidade juntos determinam níveis de conquistas mais elevados se você quer conquistar você precisa manter o que você conquista não adianta dizer eu tenho promessa você não quer nada se eu perguntar para você quantos tem promessa nesta noite tenho certeza que toda a igreja levantaria as mãos e eu ficaria surpresa se alguém não levantasse mas a promessa por si só ela não te entrega a herança ela te dá uma garantia da herança a herança é necessário que eu tome posse é necessário que eu tome posse dessa herança para eu tomar posse dessa herança posicionamento e fé sem fé é impossível sem fé é impossível agradar a Deus Hebreus 11 6 então um posicionamento cheio de fé com maturidade para entender porque somente quando eu entender somente quando eu compreender que isso vai se estabelecer na minha vida até então os filhos de Deus estão rodando no deserto até que uma notícia uma notícia deve deixar Moisés morreu e agora Moisés morreu há pessoas amadas que elas estão buscando Moisés homens de Deus em que elas possam se espelhar a vida toda mas elas nunca se levantam para tomar posse no dia que Moisés morre parece que acabou tudo não existe mais promessa não existe mais herança não existe mais nada deixa eu te dizer um negócio vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que fazer sozinho é senhor algumas conquistas na sua vida é você que vai ter que pegá-la não estou dizendo eu não mato você abandonar a congregação para congregar e viver uma vida separada e e egocêntrica não é nada disso eu estou dizendo que existem algumas coisas que são duas por herança que ninguém mais tem o direito de pegar ninguém mais tem o direito de tomar posse e não ser você mesmo para isso você vai precisar de um direcionamento de repente abato Deus dá uma palavra e essa palavra ela vem tirar arrancar uma paralisia que está ocorrendo no processo da conquista tem uma paralisia quando você lê o Pentateuco os primeiros cinco livros da Bíblia a narrativa bíblica vai mostrar muitas vezes o povo chegando na fronteira olhando e dizendo é a terra é boa manda leite e mel uau que promessa Deus mas vamos voltar para o deserto o negócio lá está feio tem gigante e eles voltavam para o deserto muitas vezes eles saíram em entrar na terra muitas vezes muitas vezes amados eles se encorajavam eles chegavam na fronteira olhavam e diziam e se a gente morrer e se eles tomarem as nossas mulheres e se eles escravizarem os nossos filhos vamos voltar para o deserto está pronto ainda não mas se perguntar você tem promessa tem tem promessa quantas pessoas tem mistérios que estão aqui nessa noite que chegam na fronteira na fronteira do rompimento meu Deus e eles olham e eles dizem vai romper eu tenho certeza que eu tenho chamado meu Deus Deus vai me usar muito mas não agora eu tenho promessa eu tenho certeza do que eu recebi eu irei me levantar na unção do Espírito mas tem gigante mas aí depois que eu passar para lá aí eu provoquei o inimigo e é melhor não provocar o inimigo volta eu sempre conto para os irmãos de um casal que uma vez me ligou e o marido disse assim passou minha mulher está endemoniada terrivelmente está aqui pulando nas coisas um espírito de um macaco pegou ela e ela está que nem um macaco imitando um macaco não sei se é verdade e o macaco e não sei o que do macaco e tal e a mulher estava no meio da casa processa mesmo aí eu disse eu estava longe não tinha como chegar eu disse assim olha eu vou falar você erga a sua mão põe no speaker aí você erga a sua mão e você vai repreender esse demônio no nome de Jesus erga a sua mão eu disse pastor foi o que? deixa o pastor chegar porque vai que ele fica mais zangado deixa ele comunhar que pelo menos ela está endemoniada mas está vindo para cima de mim parece cômico né? mas é trágico eu digo meu Deus com que com que linhagem de sacerdotas vamos lidando e a mulher ficou lá endemoniada irmão você está entendendo o que eu estou dizendo amém então nós não podemos agora chegar num ponto de olhar contemplar e não ter coragem de avançar eles eles chegam amados naquele processo todo de tomar posse da herança irmãos estavam lenta lenta há 40 anos Deus poderia introduzi-los em 40 dias imagina isso 40 anos mas vai e vai vai e vai agora está certo o mundo está certo agora rompe não rompe agora todo mundo está crendo não todo mundo está crendo agora vamos fazer um culto vamos fazer um culto todo mundo dança na presença do Senhor e todo mundo diz este aqui usa-me Senhor agora vai vai não que é gigante irmãos 40 anos dessa aflição de espírito por causa de posicionamento e fé e o Senhor dá uma palavra agora a Josué e a palavra é tua a palavra é o seguinte olha o guerreiro você está acostumado a ser liderado não é? você está acostumado que alguém diga o que você fazer pois agora você vai ter que depender só dentro de mim eu vou dizer e você vai fazer é aqui aonde muita gente corre porque até então quando você vai no capítulo 19 do livro de Êxodo o povo disse para Moisés o seguinte você vai fala com Deus tudo que Deus disser para você você fala para nós e tudo que você disser para nós nós faremos agora Moisés morreu não tem mais a curazinha de chá de ir lá e perguntar para Deus e Deus voltar e dizer sabe aquelas ligações lá para o Brasil para os profetas para com isso para com isso uma hora ou outra o profeta morre quer ver o que você vai fazer procura outro mas não tem outro Moisés não tem outro Moisés mas quando eu ligo eu me sinto tão bem afaga a tua alma diz o que você quer ouvir diz o que você quer escutar daí vai lá quebra a cara gente deixa eu fazer um negócio só um parênteses aqui tem tanta gente que vem desse negócio das profetadas e quebra a cara mas é igual a gente que crê na loteria uma hora o bilhete vai ser premiado está perdendo dinheiro a vida toda mas uma hora o bilhete premiado dá certo irmão, para com isso dependa de Deus dependa de Deus eu creio no Espírito na profecia no lógico eu creio que Deus usa homens e mulheres para falar em profecia absurdamente eu creio lógico que eu creio Deus pode me usar em profecia para dizer a você eis que eu te digo assim diz o Senhor lógico que Ele pode Deus pode usar você para falar para mim eis que assim diz o Senhor é lógico que pode mas isso não garante herança que garante herança amado é eu me posicionar Moisés morreu agora é entre Deus e você Josué amado ele agora sai de uma posição e vai para outra e diante dele agora tem um desafio o desafio da transposição de que a pessoa que está do seu lado transposição você nem sabe o que é isso mas eu vou te explicar transposição é passar de um lugar para outro passar de um lugar para outro sair de uma condição espiritual e ir para outra condição espiritual eu estou falando de um nível avançado eu estou falando de sair do comodismo não tem mais Moisés para proteger o deserto agora filho é entrar ou entrar você está entendendo o que eu estou dizendo amém vai chegar um momento na sua vida filho que não vai ter mais Moisés lá no deserto não agora é entrar ou entrar porque se não entrar morre vai chegar uma hora querido que você vai ter que tomar uma posição ou posiciona e avança ou fica e morre meu Deus o que eu estou falando nessa noite para você entender quando as pessoas não entendem isso é por causa que existem muitos que morrem há um Jordão amado à nossa frente que vai ser esse Jordão que vai nos testar na impossibilidade de prosseguir progredindo prosperando na nossa caminhada vai ter um Jordão entre a promessa e a nossa porque o Jordão vai testar o nível da tua maturidade deixa eu dizer uma coisa para você na caminhada espiritual com Deus vai tudo indo muito bom vai tudo indo muito bem mas um belo dia você vai ter que tomar uma decisão porque todo o aparato que Deus criou para você sobreviver no deserto vai ser arrancado você está entendendo o que eu estou dizendo amém tinha o maná no deserto é o maná também vai cessar agora então agora você não tem mais o maná no deserto ou você entra na herança ou você não tinha profeta no deserto agora não tem mais profeta profeta também morreu Deus tinha nuvem de glória no deserto a nuvem vai subir ou entra ou morre agora todo o aparato de sobrevivência no deserto vai ser tirado porque Deus não me ama pastor não porque ele sabe quem você é você é filho tem direito à herança mas precisa se posicionar para entrar dentro aleluia senhor porque senão mais uma geração vai morrer no deserto é como se Deus aqui tivesse tomado uma providência e de tudo deixou um ponto final ou entra ou morre Deus trabalha assim sabia que Deus trabalha assim a longaminidade de Deus ela tem um limite Deus com um limite em todas as coisas tudo que Deus criou ele pôs um limite e todo o limite que Deus pôs é bom eu vejo pessoas sofrendo meu Deus quando as pessoas chegam na fronteira do Jordão na beirada do Jordão quando elas chegam às margens do Jordão é como eles sofrem sabe por quê? porque as margens do Jordão tudo começa a despencar e parece que Deus não está nem aí com você tira o coferta tira o núcleo tira o mandato e tira não sei quem e tira e tira e tira tudo ele diz assim agora filho você tem uma promessa não tem? você tem uma promessa Josué diz assim eu creio mais Deus diz mais nada Deus diz mais nada escuta o que Deus diz entenda no verso 2 Deus diz pra Josué Moisés meu servo é morto levanta-te pois agora passa esse Jordão o que que você consegue enxergar aqui? eu consigo enxergar aqui o tempo de Deus eu consigo enxergar aqui o cairoce quem mandou passar o Jordão? Deus então o tempo de Deus chegou na vida deles se eu perder o tempo de Deus o ciclo vai ficar aberto e eu vou ter que rodar 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 até que um novo cairoce se abra então o direcionamento que Deus dá para Josué Moisés meu servo é morto então o tempo é agora levanta-te dispõe-te agora esse é o tempo de fechar o ciclo da escravidão este é o tempo de fechar o ciclo da escassez este é o tempo de fechar o ciclo do deserto escaldante e entrar numa terra que manda leite e mel esse é o tempo de Deus sobre a tua vida igreja este é o tempo de Deus é um tempo novo por um caminho novo se você seguir lendo o texto Deus vai dizendo para eles eu vou fazer vocês passarem por um caminho que vocês nunca passaram antes eu vou fazer vocês andarem num caminho em que homem nenhum pisou antes caminho novo amém meu Deus presta atenção filho porque muitas vezes nós olhamos para todas as portas e elas parecem fechadas todas as expectativas e estimativas são falhas são nulas Deus está dizendo agora para Josué o tempo é agora e o caminho é novo amém meu Senhor aleluia você vai experimentar o sobrenatural amém 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 você vai passar pelo meio deste Jordão o Jordão amado é o teste da maturidade o quanto que você crê e o quanto que você está anunciando por tua herança porque tem gente que está desejando mas não muito tem gente que está querendo mas me vão beijar mas no Jordão só quem tem fé para atravessar entra na herança quem não tem fé volta para o deserto e morre então nós precisamos discernir o tempo de Deus o tempo de Deus é agora amém meu Deus amém Senhor porque que pessoas não conseguem entender o tempo de Deus porque elas estão desconectadas do propósito se elas estiverem desconectadas do propósito de Deus amado você pode falar o que você quiser que você não vai despertar a pessoa se a pessoa estiver desconectada do propósito de Deus o deserto para ela está bom demais está comendo está vivendo em família está tudo muito cômodo mas se ela entender o tempo de Deus para a vida dela ela vai dar um salto ela vai mudar ela vai se descuver ela vai caminhar e ela vai entrar na herança agora deixa eu te dizer outra coisa muito séria nesse texto que para alguém tomar posse da herança tem que ter um certificado presencial diga comigo certificado presencial o que é certificado presencial se você não estiver presente você não toma posse certificado presencial eu vou ficar aqui vocês passam lá toma posse o crente seis horas seis horas por nós passa lá ora e eu vou ficar aqui em casa recebendo a benção olha aí pastor pastor você não está sendo muito bom não porque eu estou ficando em casa não estou sem abençoar parece piada mas tem que gente sentadão em casa agora esperando o pastor só que para tomar posse da herança tem que ser presencial Deus diz se pisar a planta do teu pé aonde pisar a planta do teu pé se você não pisar na herança outro vai pisar e tem um detalhe o certificado de herança é o rastro que você deixa amém meu Deus bem maravilhoso antiga pessoa que está do seu rastro certificado da herança é o teu rastro certificado da herança é o teu rastro e me deixa amém meu Deus aonde colocares a planta dos teus pés será herança por onde você andar será o seu termo tenho dado tudo a vocês mas o teu pé precisa pisar como eu disse a Moisés como eu disse a Moisés tudo eu tenho dado a vocês mas o teu pé precisa pisar eu preciso amado chegar agora na beirada na rimanceira deste Jordão e dizer o Jordão para mim não será um obstáculo mas o Jordão para mim será um certificado de maturidade porque tem pessoas que creem que Deus faz mas na vida dos outros tem pessoas que creem no milagre mas quem sabe Deus um dia se eu tiver alguma sorte o milagre acontece milagre não depende de sorte milagre depende de posicionamento amém milagre não depende de sorte milagre depende de posicionamento você precisa se posicionar e quando você se posicionar a bíblia diz amado que até o deserto entra nos termos da herança aleluia meu Deus desde o deserto desde esse Líbano até o grande rio Rio Euprates toda a terra dos Eteus até o grande mar para o poente do sol será vosso peito aleluia meu Senhor você entende isso também para isso você precisa conhecer a revelação tomar posse de Deus conhecer a revelação tomar posse de Deus eu não sei amado pelo que você está lutando tem gente que não está lutando por nada Paulo diz amado que se eu morar por nada é uma oração ineficaz é uma oração ineficiente é no máximo uma reza Paulo diz tem que ter um objetivo para orar e a minha oração vai se tornar uma oração tem gente amada que está rodando no deserto sabe que tem uma canaã tem uma herança eu sei que do outro lado tem algo me esperando eu sei que do outro lado tem uma herança tem algo novo adiante de mim me esperando tá mas quando é que esse algo novo de Deus vai vir na sua vida quando você trilhar um caminho novo que caminho novo posicionamento tem gente amada que basta o jornal se apresentar que a pessoa desvia do caminho sabia que tem gente que muda de igreja porque na outra igreja não estava bom mas deixa eu te dar uma notícia aqui também vai chegar um momento que não vai estar bom com você sabia passou o que eu faço muda de igreja se mudar vai chegar um tempo que na outra igreja também vai então o que que eu tenho que fazer pastor atravessa o jornal posicionamento entendendo alinhamento conectado com a revelação conectado com o propósito de Deus eu vou hoje experimentar algo novo amém você está disposto para experimentar algo novo pois esse caminho novo ele só vai se abrir diante de você se você se posicionar amém Josué não amado entortada diante de Deus aí Deus vem para ele ninguém te se sustenterá diante de ti todos os dias da tua vida como fui com Moisés assim serei contigo nem te deixarei nem te desampararei era tudo que Josué precisava ouvir Josué precisava ouvir da parte de Deus que Deus estava com você é tudo que você precisa ouvir que Deus está com você e se Deus está com você filho esse Jordão não vai ser um empecilho ele vai ser a maior fantástica experiência da sua vida você vai fechar esse ciclo pastor quanto é que o ciclo se fecha quando eu atravesso o Jordão enquanto eu não atravessar esse Jordão esse ciclo vai ficar aberto pastor quando esse ciclo se fecha quando você ultrapassar esse Jordão vai ter muita água a Bíblia diz amado que naquela época era uma época das colheitas e na época da colheita se você continuar lendo o texto até o capítulo 3 que é o texto da passagem do Jordão você vai ver que a Bíblia diz assim e era tempo da colheita e havia muita chuva e as ribanceiras do Jordão estavam alagadas as águas estavam cobrindo as ribanceiras se fosse olhar ao olho humano era o pior tempo da escolha para alguém atravessar o Rio Jordão pois foi o tempo que Deus escolheu para ele atravessar porque Deus gosta de contrariar a lógica humana Deus trabalha amado na contramão da lógica humana você entende o que eu estou dizendo amém você olha e diz mas é o pior tempo para fazer essa escolha e Deus diz não é o meu e é do meu jeito quando Deus dá essa palavra para ele aí Deus faz uma ressalva que eu quero deixar essa ressalva para você também que está no verso 6 esforce-te e tem glória porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes tereia de que a pessoa que está do céu ela diz esforce-te e tem glória você sabe que Satanás escuta o que eu vou dizer Satanás quando você está a ver do Jordão ele vai querer trabalhar com todas as vezes que você está prestes a fechar um círculo na sua vida quem vai bater a sua porta o desame e Deus está dizendo para Josué se posicionar passou mas como é que eu me posiciono se eu estou desanimado se esforçando se Josué não tivesse desanimado Deus não tinha dito para ele esforce-te Jesus não estava desanimado então Deus diz esforce-te e tenha ânimo porque você vai passar então somente esforce-te e tem muito bom ânimo reverte-se da palavra é agora que a promessa vai funcionar aleluia Senhor preste atenção a promessa na sua vida ela está guardada para impulsionar você no momento da tomada da herança vou repetir vou repetir para você entender a promessa de Deus para a sua vida ela só foi dada para você para te dar um impulso no dia que você for entrar para tomar goza porque eu me revisto dessa palavra e eu sei que foi Deus que me disse então logo eu me fortaleço na palavra fortalecido na palavra eu vou adentrar a minha herança e eu vou tomar goza e aí pastor e aí filho que Deus dá a direção para eles eles estão daquele jeito dependendo de Deus e dizendo como é que nós vamos ultrapassar para entrarmos na herança Jordão está lotadaço aí até a boca né como é que nós vamos atravessar isso Deus diz eu vou criar um caminho novo para vocês não se aveste não só se posiciona quando Deus deu essa palavra capítulo 2 Josué foi orar Josué entrega a palavra para o povo quando Josué entrega a palavra para o povo é como quem faz assim peraí como é que nós vamos atravessar Jordão eu estou entregando a palavra que Deus disse que nós vamos atravessar que nós vamos entrar na herança peraí mas como é que nós vamos passar isso aí vai orar ele vai orar e no meio da noite o Senhor aparece para ele porque todas as respostas que você precisa elas estão na oração se você nunca orar você nunca vai descobri-las todas as respostas que você precisa elas já estão contidas na oração e aí Deus diz assim olha vocês vão atravessar o Jordão e Josué olha como que olha para Deus e diz assim como assim Deus diz quando vocês colocarem a planta dos pés de vocês no Jordão o Jordão aí Deus faz um negócio muito interessante porque lá no mar vermelho quando eles passavam no mar vermelho Deus abriu as águas ali não era o mar ali agora era o rio e agora a Bíblia diz que Deus diz assim vou cortar as águas pelo meio a parte que eu cortar olha que Deus é fantástico a parte que eu cortar ela vai continuar ela vai continuar descendo e a que estiver para cima do corte vai começar a amontoar água aqui vai criar uma represa sem barreira aqui Josué diz estranho mas o senhor está falando o senhor sabe o que o senhor está falando o meu papel é não temer e confiar em ti ele volta para o povo e diz santificai que Deus vai fazer um negócio tremendo daqui a três dias e o povo diz o que que é ele diz jejua primeiro que eu conto sabia que tem algumas revelações se você não tiver de jejum você não está pronto para receber não você corre porque volta do deserto ele jejua três dias e três noites no terceiro dia eu vou te contar como é que vai ser o negócio você está entendendo amém tem segredos que Deus só vai te contar quando você tiver consagração que é para você não sair correndo então quer um conselho consagra logo amém e daí a resposta é bem mais rápida então diz a palavra de Deus queridos que eles cheios dessa promessa venceram todo medo porque estavam em consagração você só vai vencer o medo quando você estiver em consagração quando você estiver em consagração sabe o que vai acontecer na sua vida uma mudança de mentalidade diga a pessoa que está do seu lado quando você estiver orando jejum a tua mente será mudada amém então diz a palavra de Deus querido que eles no terceiro dia se posicionaram perto do Jordão e quando os sacerdotes tocaram os pés nas águas Deus cortou as águas ao meio Deus cortou as águas ao meio é a segunda vez que Deus abre as águas que o povo dele passaram e o povo passou e atravessou aquele jornal agora tem uma coisa maravilhosa que eu não tenho muito tempo para te falar eu quero orar com você quando você passar de nível sabe o que vai acontecer o Jordão vai fechar sabe para que quando você não correu isso que você vai ficar quando eles terminaram amado de passar o Jordão e os sacerdotes saíram e a Bíblia diz que eles se posicionaram no meio do Jordão com a arca do Senhor quando eles saíram do meio do Jordão aquelas águas que estavam represadas foram embora se alguém agora dissesse me arrependi vou voltar não dá mais existem coisas amado que você já disse para Deus que você não vai poder mais voltar você entendeu que eu sou te desejado bem existem coisas que você prometeu para Deus que você não vai poder mais voltar atrás agora é daqui para Deus amém te coloca de pé eu quero orar com você isso afinal as palavras deras a como é a a a Obrigado.